Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial para vocês no canal. Hoje eu vou ensinar a como encontrar o seu celular ou smartphone Android perdido usando um notebook, um computador, um PC, um desktop, um all-in-one e etc. É muito fácil fazer isso. Basta você ligar seu notebook, seu computador, abrir o navegador e entrar na página do Google. Na página do Google você vai logar a sua conta Google, como estou logado aqui em cima. Detalhe, essa conta Google tem que ser a mesma conta Google que você cadastrou no seu celular Android. Quando você compra o celular lá, você tem que cadastrar uma conta Google, não tem? Tem que ser a mesma conta, ok? Bom, logou aqui a conta Google, você vem aqui na barra de pesquisa aqui do Google e digita encontre meu dispositivo ou vai aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar o link e já vai direto para a página, tá? Mas vamos fazer como se você não tivesse clicado no link aqui embaixo do vídeo. Clica aqui e encontre o meu dispositivo. Você vai clicar aqui e automaticamente vai para uma página que vai pedir a sua senha de novo da sua conta. Você confirma que você é você. Eu vou lá digitar a senha e já mostro. Pronto, eu já digitei a senha, provei que a conta era minha. Agora vocês podem ver aqui que ele acha o meu celular no mapa, galera. É muito legal isso. Eu estou com o scroll do mouse afastando aqui um pouco, tá vendo? Para não mostrar exatamente onde eu moro, né? Mas você, se você aproximar, você vai ver exatamente onde está o seu celular perdido. Caso ele esteja na sua casa, no seu quarto e você não está achando, você vem aqui e clica, ó, reproduzir som, que automaticamente ele vai começar a fazer uma barulheira que você vai achar ele. Não tem segredo. Caso não esteja aí na sua casa e você não faça ideia onde está esse celular, você pode bloquear ele clicando aqui. Ele mostra os passos, é super fácil. ou mesmo limpar todo o celular, apagar tudo o que tem nele, para caso ele seja roubado, ou alguma pessoa que você não queira que veja suas coisas. Ótimo, ele vai lá e limpa. É muito bom este método que o Google encontrou aí para a gente achar o nosso celular perdido. Certo, galera? Lembrando mais uma vez, o link deste site está aqui embaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá que vai pedir a sua senha para entrar aqui e você pode achar o seu celular ou smartphone perdido. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, deixem um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeo para ajudar a galera. Valeu, muito obrigado e até mais!